Fala, feras! Boa noite! Como vai vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui, fazendo uma live, a primeira live de 2021, contando para vocês mais um empreendedor protagonista aqui, que eu vou conversar durante uma horinha, falando das histórias dele, do percurso dele, da trajetória dele, que é absolutamente sensacional. Olha, esse cara que eu vou chamar aqui, é o cara que mais vezes nos ajudou a dar os treinamentos comportamentais. Não teve ninguém que voluntariamente mais esteve conosco nos ajudando. E eu tenho uma puta admiração por essa pessoa, ele veio no treinamento, ele vai contar um pouquinho a história dele para vocês, como é que a gente se aproximou e qual é o percurso. A história dele é incrível, você não pode perder. Seja bem-vindo, meu irmão, Chicão, Francisco, Lória, filho. Como é que é o nome inteiro, Chicão? O nome inteiro é o nome inteiro. O nome do Pavane Júnior, aqui é Francisco Roberto Lória, filho. Filho, isso que é verdade. Meu pai é Francisco Roberto Lória, né? Aí todo mundo queria botar Júnior, mas nem pensar. Já pensou a gente ficar Juninho? Não dá, né? É igual eu. E aí eu fiquei... Obrigado, cara, por ter dado o seu tempo aqui para nós. Queria contar toda a sua história, de distribuir para o mundo a sua história de vida e a sua história conosco. E eu queria, então, se apresenta aí para o povo e aí eu começo a fazer algumas perguntinhas aí para você. Vamos lá, primeiro se apresenta. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Um grande abraço. Um detalhe, Chicão. Facebook, LinkedIn e YouTube, simultaneamente transmitindo aqui. Já tem gente na fita aí, pode fazer pergunta, vai escrevendo no chat, que eu vou passando aqui para o Chicão. Fala, Chicão, se apresenta. Legal. Bom, meu apelido é Chicão, Chico, Fran. Eu tenho vários apelidos. O nome Francisco ficou assim. Hoje eu tenho 53 anos de idade. Tenho uma vida dedicada ao esporte desde criança, em várias modalidades de esporte, como vou ter a honra de contar para vocês aqui. Trabalho em área comercial há muitos anos, porque eu sou apaixonado por área comercial. Eu adoro gente, eu gosto de pessoas. Pavani me convidou para fazer essa live. Eu me senti muito honrado, aliás, em tudo que eu faço com a Olho de Tigre, mas não é só a Olho de Tigre, sim as pessoas que fazem parte da Olho de Tigre. Eu tenho uma história muito maluca para contar para vocês, como é que eu fui parar lá. É isso aí. Eu indiquei muita gente antes de eu ir. É muito engraçado. Eu falava que era bom uma coisa que eu nunca tinha participado. Como é que pode isso, né? Eu tenho um trabalho que hoje eu me dedico, graças também ao Olho de Tigre ter me ajudado a ver que eu estava no caminho certo, no norte certo. E uma das coisas que também me estimulou foi também descobrir, depois em 2003, eu sou portador de esclerose múltipla, eu sou diagnosticado desde 2003, e eu fui fazendo vários tratamentos durante toda essa minha etapa, durante esses 17 anos que eu sou portador. Então, aqui eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente se supera a todas essas fases, e como vocês podem também procurar um caminho super good vibes aí para vocês. Beleza, Chequão. Conta para mim, como é que nós nos conhecemos? Como é que você conheceu a gente? Primeiro deixa eu entender isso, porque nem eu sei, cara, eu não lembro disso. Como é que foi? Como é que foi? Como é que teve o primeiro contato? Você lembra do...